Música Senhores telespectadores da ONU TV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, todas as terças-feiras, ao vivo, às 15h. Neste primeiro bloco, Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados a nossa queridíssima Júlia Pacheco, representando a Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial. A dançarina Jale Jamal, professora de dança do ventre, e também a acadêmica, autora de importantes obras de história e de literatura, grande destaque no meio literário, é Del Costa. Elas estarão participando no próximo sábado, dia 10 de março, da quarta edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, que tem como presidente o senhor Haroldo Zager, juntamente com a Fundação de Arte de Niterói, presidida por Marco Sabino. Então, isso é um motivo de grande importância na cidade, esse projeto Giro Cultural. Devo acrescentar que as três edições anteriores tiveram enorme repercussão no meio literário de nossa cidade. Boa tarde, Júlia Pacheco, boa tarde, Jale Jamal, boa tarde, Edel Costa. É uma grande honra recebê-las aqui em nosso programa. Vamos iniciar, vamos conversar inicialmente com a Júlia, que vai nos falar do projeto, da programação desta quarta edição do Giro Cultural. Nós, que conhecemos bem o projeto, Júlia, sabemos que é um sucesso indiscutível. Fale um pouco mais sobre o projeto do Giro Cultural, para quem ainda não o conhece. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui no programa, sendo entrevistado pelo Mônaco, que é muito querido para a gente na sala de cultura, na imprensa toda. O projeto do Giro Cultural é um projeto que acontece sempre aos segundos sábados do mês, com a entrada franca, o projeto, em todos os lugares. E é um circuito que vai da Livraria Ideal para a rodoviária Roberto Silveira, e termina na sala de cultura Leila Diniz. Na Livraria, sempre o foco é algum projeto literário, alguma atração que tenha a ver mesmo com a literatura. Na rodoviária, sempre o foco é o público infantil, com peça de teatro. A gente já teve Rapunzel, já teve outras Branca de Neve... Rapunzel, desculpa, vai ser dessa edição, já tivemos de Branca de Neve. E sempre um sucesso, as crianças gostam, os pais vão levar, e é um sucesso. E na sala Leila Diniz, a atração sempre é musical. Até hoje, as atrações todas foram muito bem recebidas pelo público. Nós também, da sala de cultura e da imprensa, estamos muito satisfeitos com o resultado do projeto. Muito bem, Júlia. Passemos agora para a nossa querida Jali. Jali, conta para a gente um pouco de sua trajetória e envolvimento com a dança do ventre. Quando começou essa paixão? Bem, essa paixão, ela começou quando eu tinha uns 15 anos de idade, né? Eu sempre fui envolvida com dança, sempre curti fazer aulas de dança, mas até então não tinha nenhuma dança que tivesse mexido com o meu coração, né? Como a dança do ventre mexeu. E aí, como eu sou de Maricá, quando eu tinha 15 anos, não tinha aula de dança do ventre lá na cidade. E aí eu fui aprender, quando eu vim para Niterói fazer faculdade, né? Sou formada em educação artística. E aí eu caí dentro da dança, desse universo maravilhoso e nunca mais saí, né? Tanto que eu me formei em educação artística, mas eu não trabalho com isso. Eu sou dedicada à dança do ventre, 24 horas, quase, né? E eu tenho, assim, a minha trajetória com a dança, assim, eu tenho, assim, um currículo muito grande. Mas, assim, eu queria destacar o que mais me fez feliz com o meu trabalho, né? Como bailarina e professora. Eu fui convidada, né? Há dois anos atrás, a ministrar aulas na Fundação Leão 13 de Maricá, né? Foi um convite vindo do empresário Dr. Francisco Caetano, dono da aviação Nossa Aradamparo. E esse projeto já tem dois, fez dois anos agora, em março, com muito sucesso, né? São mais de 100 alunas matriculadas, né? E fazendo as aulas de dança do ventre. E por conta desse projeto, eu já estou quase, assim, formando algumas alunas, né? Elas ainda não são profissionais, mas já estão a caminho disso, né? Eu sempre estou organizando eventos na cidade, né? Sempre promovendo a dança do ventre, como, não só como um trabalho artístico, né? Mas um trabalho, assim, de resgate da autoestima da mulher, né? Uma atividade saudável, né? Que elas possam praticar. Porque também, não sei se vocês sabem, mas dança é uma modalidade cara, né? Que nem todo mundo pode dispor, né? Em fazer. E as aulas na fundação são gratuitas, né? E é uma hora e meia de duração por semana. E quem quiser se matricular, né? Quem for morar perto de Maricá, né? É só entrar em contato com a Fundação Leão Treze de Maricá. Realmente, Maricá é um município que eu muito admiro, tem lá diversos amigos, né? Inclusive o poeta Wanderlei, Franciscone Mendes, o doutor Bem-vindo de Sales e tantos aí. Então, é uma... E isso realmente é uma paixão, né? Professora de dança do ventre, uma paixão. E eu quero parabenizá-la por esse sucesso extraordinário que você vem alcançando. E estamos todos ansiosos para assisti-la no próximo sábado. Com certeza. Edel Costa, querida Enel, você que realmente é um sucesso no meio literário da cidade. Todos nós reconhecemos isso. Como você se sente em participar do Giro Cultural? E também falemos sobre seus livros, que estarão em exposição e venda no próximo sábado, no Calçadão da Cultura da Livraria Ideal. Sim. Primeiramente, quero agradecer a você, Carlos Mônaco, e a equipe da TV17, UF, este valioso veículo de informação cultural. O convite para estar aqui hoje é o seguinte. Sobre a minha participação no Giro Cultural, eu sinto-me honrada. Como se pode constatar, o Giro Cultural é uma iniciativa da diretoria atual, da imprensa oficial, o qual você citou o nome que agora me fugiu. Doutor Aroubo Zaga. Não, o diretor da imprensa oficial, Haroldo Zaga, este notável órgão oficial do nosso estado, diretor desse notável órgão oficial em nosso estado. Em sua programação, eu peço até liberdade aqui que eu fiz uma anotação, juntamente com a Livraria Ideal, constam nomes que são referências na cultura. A exemplo, da programação de dezembro de 2011, onde o acadêmico Arnaldo Nisquier, da ABL, lançou o seu livro, Infanto, Juvenil, Chip e Xepa. Já em janeiro de 2012, constou a homenagem pelos 100 anos do jornalista e acadêmico, Luiz Antônio Pimentel, que ocorrerá em março deste ano. Em fevereiro de 2012, exposição de obras raras na Livraria Ideal, por sua iniciativa. E agora, no próximo sábado, dia 10 de março, estaria inserida neste programa, com manhã de autógrafos, na Livraria Ideal, às 10 horas da manhã, como eu já falei. Eis o motivo de eu me sentir honrada. Quanto aos livros que serão expostos, todos lançados na Livraria Ideal, desde 2012, desde 2013, aqui estão. Uma Fênix Niterói, Memórias da Boa Viagem, esse foi lançado e relançado em 2008. O bairro do Ingá. O bairro da Boa Viagem já está extinto, acabou, não trouxe nenhum para poder mostrar. O bairro do Ingá. A seguir, Buganvilha em Flor, poemas. Meus Versos, Minha Poesia, esse artesanal, feito por Gilson Rangel Rolim, que se encontra aqui no estúdio. Expoentes da literatura. Expoentes da literatura. Celebração, que são poemas dedicados à minha terra natal, Niterói. E, para terminar, eu saí desse tema, tema História de Niterói, e me lancei em livros infantis, também lançado na Livraria Ideal, coleção Bolha de Sabão. Foi muito bem aceito pelas creches. Estiveram até presentes lá crianças da creche Dom Orione, em São Francisco, da Igreja São Francisco de Assis, lá em São Francisco. Essa é uma outra edição. Ele já é até em envelope reciclado. São quatro volumes. E agora esse aqui, Linda Mar, a menina que virava peixinho, e Gabriel, o peixinho preocupado. É um tema ecológico, não é? Fala sobre as praias, lixos na praia, enfim, que poluem tanto os mares, não é? Pois não. Passemos agora para a nossa Júlia. Queríamos que falasse, as atrações que acontecerão nesta edição do Giro Cultural. Apenas colocar as apresentações. Nesse sábado, às 10 horas da manhã, no começo do Giro Cultural, e nós teremos na Livraria Ideal a presença da Edel Costa, exposição de seus livros e autografando também. Na rodoviária, a gente vai ter uma peça infantil, um clássico, Rapunzel, da companhia Arte Corpo, que também é uma companhia niteroiense. E na sala de cultura, Leila Diniz, a gente tem a presença da Jamal, Jamal, com uma apresentação de dança do ventre. É verdade. São realmente grandes atrações programadas para o próximo sábado. E lembrando que tudo é com a entrada gratuita, que é o melhor para todo mundo conferir e participar. É importante colocar. Jale, todo mundo consegue dançar a dança do ventre ou é preciso ter uma certa malemolência? Existe alguma restrição para esta dança? Olha, a dança do ventre, ela é uma dança muito democrática. Todo mundo pode fazer. Eu tenho alunas crianças. Eu tenho até uma aluna que eu gosto muito dela, eu tenho um carinho muito grande, que é a Lucy. Ela tem 74 anos. E ela participa de algumas apresentações que eu organizo lá em Maricá. e todo mundo aplaude de pé, porque ela é uma pessoa assim que ela supera os seus limites. Os limites da idade, que é normal. Todo mundo vai chegar lá um dia, eu também já estou preparada. Não vou ser bailarina para a vida toda, mas a minha alma vai ser de bailarina. A dança do ventre é uma dança que tem técnica. Eu passo técnica para as meninas. Existem pessoas que têm uma facilidade maior com a dança, têm uma consciência corporal melhor, têm outras que são mais devagar. Mas todo mundo, no final das contas, consegue aprender. Muito bem. Edel, você nos apresentou a coleção Bolha de Sabão neste momento. Eu queria saber de você, Edel, qual a importância dos livros de literatura infantil para as crianças? Olha, Carlos Monzo, eu penso que a literatura infantil, ela incentiva a criança a ler. O livro de literatura infantil é diferente do didático. É uma aprendizagem não formal, que proporciona à criança desenvolver a imaginação, o exemplo de moral, e propicia momentos de prazer também espiritual. Perfeito, perfeito. Bela observação. Júlia, eu queria saber de você se está acontecendo alguma exposição hoje na Sala Leila Diniz. Aliás, a Sala Leila Diniz vem nos oferecendo realmente belas exposições. Está ocorrendo alguma no momento? Está sim. No momento, a gente está com uma exposição muito interessante. Niteróide, antigamente, do fotógrafo Carlos Ruas, também niteróiense. As fotos belíssimas, está também sendo um sucesso. Muita gente comentando, porque é muito interessante a gente ver como era e como está os lugares totalmente modificados. A exposição vale a pena conferir. vai ficar na Sala Leila Diniz até o dia 19 de março. Então, dá tempo de conferir mesmo. Convido todo mundo para lá conhecer. Estaremos lá, se Deus quiser. Jali, como você se sente em participar de tão importante projeto que é o Giro Cultural? Olha, eu me sinto muito feliz, porque esse projeto do Giro Cultural, eu sou muito minhoca da terra de Maricá, mas eu tinha visto pela imprensa, em jornais, até mesmo na televisão, a inauguração da Sala Leila Diniz. Eu achei um projeto muito legal para a cidade. quiser a Maricá ter um projeto assim. Infelizmente, Maricá é muito pobre de cultura. E eu estou muito alegre e muito honrada em participar dessa, fazer essa apresentação de dança do ventre na Sala Cultural Leila Diniz, junto com as minhas alunas, e poder mostrar o nosso trabalho de amor pela arte da dança do ventre para os niteroenses. Passamos agora para a nossa acadêmica Edel Costa. Edel, nós falávamos, falamos há pouco sobre as crianças, eu queria saber de você, na sua opinião, você acha que nossas crianças leem? Olha, Carlos Mônaco, eu acho que não é, eu penso que não é só a minha opinião, isso é geral. Nossas crianças leem pouco. Não se formou ainda o hábito da leitura. Nosso país lá fora é conhecido pelos baixos índices de leitura. apesar de o nível de analfabetismo ter caído, o nível dos analfabetos funcionais é muito grande, eles sabem até ler, mas não interpretam o que leem, enfim. Eu também vou registrar aqui, eu registrei aqui, vou ler o que eu registrei. O IBGE nos revela que 14,1 milhão de crianças entre 10 e 14 anos são analfabetos, não sabem escrever o próprio nome. Infelizmente, são candidatos à marginalidade, o que é uma pena para nossas crianças. Pois não. Voltemos agora para a nossa Júlia. Júlia, gostaríamos de saber se você já pode nos falar sobre o próximo evento que venha ocorrer na sala Leila Diniz. Já é possível nos adiantar? Na quinta-feira, na sala Leila Diniz, a gente vai ter uma apresentação da Maria Helena Latini, que ela é escritora do livro Ângela e Antônio, e ela vai fazer um diálogo, vai pegar uma parte do livro, fazer um diálogo na sala de cultura do livro, que vai ser bem interessante. No dia 22, a gente vai ter o encontro das imprensas oficiais que falam a língua portuguesa, e vai ter uma exposição muito interessante também lá na sala de cultura. Não deixem de conferir. a da Maria Helena Latini, se vocês puderem, na quinta-feira, às quatro e meia da tarde e às seis e meia da tarde, são as duas apresentações do livro da... O livro da Ângela, da Maria Helena Latini, são dois monólogos entrelaçados do Ângelo e Antônio, não é isso? Isso, isso. É uma leitura dramatizada de trechos do livro, que, aliás, esse livro fez grande sucesso quando lançado. Então, estão todos convidados para dia 8 de março, às 16h30, às 17h, e também das 18h30, às 19h, e a entrada é franca. É, também. Todos os eventos lá da sala de cultura a entrada é franca. Pois não. Jali, poderia nos falar sobre alguns espaços em que você se apresentou? Bem, aqui em Niterói, há um ano atrás, eu fiz um espetáculo na sala de... Espaço Antônio Calado, não é? Antônio Calado. Isso. Foi um evento muito legal, foi um projeto que eu fiz em parceria com a Secretaria de Projetos Especiais de Niterói, que eles têm um projeto de adoção de animais, animais de rua, todo primeiro domingo no campo de São Bento. E aí, a entrada desse evento de dança do ventre foi um quilo de ração para esses bichinhos. E aí, foi um sucesso muito legal, foi muito bom esse evento. Eu costumo fazer algumas apresentações no Rio, nos restaurantes árabes onde eu trabalho, e alguns eventos, aliás, muitos eventos que eu organizo em Maricá, para divulgar o meu trabalho, o trabalho das minhas alunas, da fundação. Sim, sim. Voltemos à nossa Edel, Edel Costa. Edel, você foi escolhida pelo Grupo Mônaco de Cultura e outras instituições para fazer saudação a dois acadêmicos, por sinal, são também figuras de grande destaque aqui na cidade, Gilson Rangel Rolim e Luiz Antônio Bargos, que irão receber a medalha José Cândido de Carvalho pela Câmara Municipal de Niterói. Isso provavelmente, não temos data marcada, mas provavelmente no mês de agosto, onde se comemora o aniversário de nascimento e de falecimento desse importante escritor campista, autor de várias obras, inclusive é do Coronel Lubisomem. Foi a obra de maior destaque do José Cândido de Carvalho, lançado em 1964 pela editora O Cruzeiro, 25 anos depois do Olho para o Céu Frederico, que foi a sua primeira obra. Aliás, José Cândido de Carvalho tive grande orgulho de conviver com essa figura muito importante da história da literatura brasileira e que chegou à Academia Brasileira de Letras. O que você tem a dizer sobre essa saudação a dois importantes intelectuais de nossa cidade? Olha, Carlos Mônaco, eu também já recebi essa medalha em 2010, também, por sua iniciativa e representou para mim uma conquista, uma conquista e um desafio, porque José Cândido de Carvalho, como todo mundo sabe, um grande escritor que teve notabilidade com romance, o coronel e o bisome, todo mundo sabe. Bom, mas sobre essa noite, sobre essa medalha que esses dois escritores vão receber, irão receber, e eu farei a saudação, eu tenho a dizer que será uma noite gloriosa. A sugestão partiu de você, Carlos Mônaco, que teve o privilégio de conhecer o autor, não é? O coronel e o bisome, José Cândido de Carvalho, na Livraria Ideal. E a iniciativa junto à Câmara foi do professor e vereador Valdeque de Carneiro. Valdeque de Carneiro. Quanto aos escritores que receberão as homenagens, as homenagens são dois escritores capixabas radicados em Niterói desde meninos, coincidentemente. um está aqui presente, Gilson Rangel Rolim e Luiz Antônio Barros, o professor Barros, como é conhecido. Perfeito. Aliás, tanto o Gilson Rangel Rolim como o Luiz Antônio Barros são dois acadêmicos merecedores pelas obras publicadas, pelos trabalhos que ele desenvolve no meio cultural de nossa cidade. Eu quero parabenizá-los, não só os homenageados, como também a ilustre acadêmica que fará saudação a essas duas grandes figuras. Obrigada, Carlos Monos. Bem, considerações finais dos nossos convidados. Vamos iniciar com a Júlia. Considerações finais, Júlia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença e lembrar a todos que sábado às 10 horas da manhã na Livraria Ideal a gente vai dar início ao giro e conto com a presença de todo mundo. Muito obrigado. Com a palavra... Gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, à imprensa oficial, ao doutor Aroudo, agradecer a Viação Nossa Senhora da Amparo, que patrocina o projeto de dança do ventre com aulas gratuitas lá na Fundação Leão 13 e à dona Ana Reis, que é a minha coordenadora da Fundação, que tem maior carinho com as nossas aulas, com as meninas. É isso. Muito obrigado pelas palavras. Quero agradecer a presença da Júlia, da Jale e da Edel no nosso programa. Algumas notícias. no próximo dia 8, quinta-feira, na Sala de Cultura Leila Diniz, às 16 horas e 30 minutos, em duas apresentações, dois monólogos entrelaçados, leitura dramatizada do livro Ângela e Antônio de Maria Helena Latini, com as participações dos atores Marco Roseck e Luciana Montechiari. No próximo sábado, dia 10, às 13 horas, no restaurante mineira em São Francisco. As entidades culturais e amigos acharam de me oferecer um almoço. A esse que vos fala, na passagem dos 70 anos. A idade vai chegando, né, gente? Dia 12 de março, na sede da OAB de Niterói, na Avenida Amaral Peixoto, às 18 horas, lançamento do livro CLT, organizada por Letícia Mendes Jorge Aydar e outros autores. Dia 12 de março, repito, na sede da OAB em Niterói, um importante lançamento. A Letícia Mendes Jorge Aydar é filha da nossa querida escritora Leda Mendes Jorge, que será entrevistada no segundo bloco, que tem o comando da Elisabeth do Vale. Também dizer que ficamos muito emocionados com a agenda cultural deste mês de março, que homenageia essa ilustre figura, queridíssima personalidade aqui de nossa cidade, que é o Luiz Antônio Pimentel, que irá comemorar no próximo dia 29, numa quinta-feira, com a presença de toda a cidade, 100 anos de vida para a alegria de todos. É uma figura assim, muito aplaudida, autor de várias obras da história de nossa cidade, como os topônimos Tupis de Niterói, Eles Nasceram em Niterói, que estão sendo reeditados, e tantas outras obras. Despeço-me agradecendo aos telespectadores. E o segundo bloco, o Bloco de Saúde, terá o comando da psicóloga e acadêmica e queridíssima Elisabeth do Vale. Muito obrigado a todos. nos dias 2 e 3 de fevereiro, os novos alunos da UF foram recebidos com muita animação pelo programa de acolhimento estudantil. A ida ao campus do Gregoatá para realizar a pré-matrícula na universidade é também um dia divertido de boas-vindas aos calouros. É um momento em que a universidade se reúne para receber os nossos novos estudantes e dar as boas-vindas a eles. Com o desejo de que eles fiquem realmente na universidade, abraçar os nossos novos alunos e dizer que eles são muito bem-vindos e desejar que eles tenham na nossa universidade um grande sucesso acadêmico. E o que os nossos novos alunos podem esperar da U? podem esperar uma universidade de muita qualidade uma universidade pública que procura encontrar todos os meios para que eles tenham o melhor ensino que eles possam participar de projetos de pesquisa de extensão então eles têm a possibilidade de realmente estudar numa grande universidade e que está de braços abertos para eles. Nos primeiros dias como estudantes da universidade os calouros tiveram acesso a tendas que divulgavam o trabalho de alunos e funcionários e também puderam fazer um tour pelo campus além disso tiveram a oportunidade de conhecer a variedade de projetos em que podem fazer parte no futuro como o carro para a fórmula sai desenvolvido pelos alunos de engenharia mecânica da U? Nosso projeto ele foca em um carro de competição pista ele não é exatamente ele é veloz mas o foco dele é fazer a curva bem e competir com as outras universidades em São Paulo e mostrar e representar a faculdade lá. E como é para vocês que já estão na UF há um tempo mostrar o trabalho de vocês para quem está chegando? É uma inspiração que a gente passa o trabalho para eles mostra que não é só sala de aula você aplica aquelas teorias em prática é muito mais divertido e você forma conhecimento na faculdade Para os professores para os professores e organizadores dos projetos é muito importante esse primeiro contato com os alunos para poderem mostrar o trabalho que realizam na universidade Eu acho que é importante dar visibilidade a tudo que se faz na UF temos percebido que muitas vezes os colegas próximos a nós que vivem em prédios que é trabalho em prédios próximos não nos conhecem ou não conhecem outros setores então é uma oportunidade de as pessoas se conhecerem a ver o intercâmbio de repente desenvolver mais o potencial de atuação da nossa área também que a gente possa contribuir de alguma forma Muitos calouros foram acompanhados dos pais que mostravam a felicidade de verem os filhos começando a vida acadêmica A felicidade é imensa principalmente que eu sou ex-aluno da UF formado em química industrial e hoje estou trazendo meu filho caçula aqui para ser caloura de farmácia é muito grande a emoção pode ter certeza Empolgados com a recepção os novos estudantes falaram sobre a sensação de ter passado para a universidade e contaram o que desejam encontrar na UF Eu estou muito feliz por ter atingido o objetivo e por ter vindo para uma universidade fazer parte do corpo decente de uma universidade de nome como a UF Eu espero realmente poder levar o nome da UF para as instituições que eu possa trabalhar no futuro e fazer juiz ao longo do curso essa recepção reconhecimento que a universidade está dando A gente fica naquela ansiedade esperando o resultado quando a gente vem a gente fica muito feliz a família toda feliz todo mundo muito bom Como é que foi a sensação de passar para o vestibular da UF Nossa foi incrível né porque eu já tentei para o campus dos Goitacazes errado eu coloquei errado para o campus pensando que era aqui fiquei mais um ano estudando e dessa vez eu consegui Eu já ouvi dos professores que aqui o curso ele é voltado para o aluno quer dizer a liberdade de criar então eles não vão limitar o aluno isso para mim foi uma ótima notícia o que você espera da sua vida universitária pessoal olha da UF para o mundo tá bom assim? tá bom Boa tarde pra você telespectador da UNITV estamos aqui com mais um programa e eu gostaria de inicialmente pedir ao Cláudio que está aqui do meu lado o Cláudio é responsável pelo nosso blog e o Cláudio então vai passar para vocês o blog da gente Boa tarde telespectadores da UNITV canal 17 universitário de Niterói São Gonçalo nós temos o blog do grupo Mônaco Cultura e Saúde é o blog que foi aberto para postagens das entrevistas tanto do bloco de cultura quanto do bloco de saúde que é feito pelo Carlos Mônaco no bloco de cultura e Elizabeth Duvalli no bloco de saúde nós temos postados as entrevistas e algumas mensagens referentes à saúde também eu vou passar o blog que é o www.grupomonaco.cultura.saúde.wordpress.com e qualquer dúvida referente a alguma entrevista que foi feita caso o telespectador queira entrar em contato conosco nós podemos passar essas perguntas para os nossos entrevistadores e eles poderão entrar em contato com para pegar essa pergunta e responder aqui no caso Elizabeth Duvalli na parte de saúde eu vou repetir novamente que é o nosso blog www.grupomonaco.cultura.saúde.wordpress.com é um pouquinho www.unitv.uf.br os entrevistadores vem aqui apresentando as postagens as entrevistas e algumas mensagens também esse é o recado Claudinho obrigada valeu e a gente vai de vez em quando chamar o Claudio para tirar essas pequenas dúvidas a respeito então da sua comunicação conosco e eu espero que você participe porque isso é importante nos ajuda nos transmite essa coisa da interação do que que a gente pode mudar às vezes uma coisinha ou outra na nossa programação que possa atender melhor aquilo que você espera do programa e aquilo que nós possamos melhorar de alguma forma e hoje eu tenho aqui comigo minha grande amiga é uma pessoa que eu admiro muito a Leda Mendes Jorge que é presidente da ANE da Associação Niteroense de Escritores e eu hoje gostaria de falar com a Leda de uma maneira assim vamos dizer mais profundamente porque eu hoje não quero falar com a Leda presidente da ANE eu hoje quero falar com a Leda essa mulher ativa dinâmica esse ser humano sensível que eu já conheço há algum tempo e que cada dia admiro mais justamente por essa grandeza interior que a Leda tem e hoje eu trouxe a Leda para que ela nos fale um pouco sobre isso né dessa coisa da Leda professora de música da Leda aquela pessoa que tem uma relação afetiva com a música que é algo que não só a leva para uma outra dimensão mas nos leva a todos quando ouvimos Leda tocar ou Leda cantar de certa forma nos afeta de tal maneira que nos deixa assim leves mais harmoniosos de bem com a vida né Leda então como é que surgiu isso na sua vida como é que a música surgiu na sua vida boa tarde você está me fazendo ficar até encabulada porque eu não sou tanta coisa assim como você fala eu estou falando que eu sinto a seu respeito pois é mas assim a gente fica até meio encabulada a música veio eu acho que desde neném porque meu pai me fazia dormir numa cadeira de balanço até cantando uma música que não tinha nada a ver com criança dormir mas ele colocava no jeito no ritmo de criança dormir que era aquela ó jardineira por que estás tão triste ele em vez de cantar assim ele cantava no embalo da cadeira de balanço ó jardineira por que estás tão triste então com isso eu acho já fui adormecendo assim naquele embalo de cadeira de balanço e de música pra dormir eu acho que aquilo foi entrando então a gente também já nasce genética da sua família depois teve alguém que influenciou não tinha depois eu quis mesmo porque desde assim uns 5 anos até levava bronca por causa disso eu adorava cantar musiquinha assim de carnaval e saia requebrando também fazendo desde eu tinha uns 5 anos quando eu fui uma vez ver a irmã do meu tio quer dizer casado com a minha tia tocar piano que ela era professora e ela dava recitais e ela tava dando o recital na casa dela eu tinha o que uns 9 anos 8 eu achei aquilo tão lindo mas eu gostei tanto que eu comecei a chorar foi um impacto foi aquilo me entrou sabe então me emocionou tanto eu achei aquilo tão lindo que eu comecei a chorar e comecei a dizer que eu queria aprender também tocar piano então veio uma maldadezinha eu tenho horror de matemática papai falou só vai aprender piano depois que me der a tabuada toda de multiplicar até 9 ai que judiação comecei a estudar 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 de olho no piano não na tabuada mas fui estudar a tabuada fui um dia já sei pai errei errei no meio do caminho algumas coisas não sabe ainda não merece estudar piano fui eu o dia que eu dei tudo direitinho eu fui aprender piano e gostei e me formei eu acho que a música mexe com a gente tanto olha tanto pro bem quanto pro mal porque se a música é uma música calma uma música boa a gente fica também calma a gente sente mais aquilo e tem as músicas que exageram naquele barulho naquelas coisas como essas músicas eletrônicas hoje nada contra essa modernidade eu estou falando do meu sentimento eu acho que aquilo agita agita tanto que essa gente sai de baile funk e vai esmurrar todo mundo no meio da rua é a poluição sonora é a poluição sonora e aquilo vai mexendo com o eu das pessoas hoje eu acho tanto que assim eu fiz uma vez um cursinho pequeno pouca coisa de musicoterapia e eu soube que tem um país aí que agora não lembro o nome esqueceu-me que resolveu colocar na fábrica lá nas fábricas música assim mais animadinha umas músicas assim surdina mais baixinhas mais ligeiras a produção da fábrica aumentou porque o pessoal automaticamente ouvia aquilo mais ligeirinho e foi fazendo também mais ligeirinho igual também quando gestante é bom ficar ouvindo música calma o feto sente calma com certeza quando nasce o neném colocar sempre o bebezinho num lugar que tenha uma música ambiente uma música erudita calma a criança vai ficando tranquila então eu acho que música faz parte da vida da gente com certeza você estava falando a respeito da musicoterapia e é isso mesmo a musicoterapia ela vai trabalhar com os sonhos de acordo com a necessidade do cliente da pessoa que o musicoterapeuta está atendendo exatamente então tem sonhos que deprimem e tem sonhos que despertam a pessoa dependendo do caso que o terapeuta está abordando ele vai dirigir então vai colocar o foco do som de acordo com o comportamento quer dizer de acordo com ali a deficiência que o cliente dele tem ele vai colocar o som como algo que entra para suprir uma falta quer dizer alguma coisa que está faltando ou para estimulá-lo ou para acalmá-lo quer dizer isso para a gente ver o poder que tem o som quer dizer não é à toa que estou trazendo você aqui para falar sobre isso porque as pessoas devem estar perguntando e Elisabeth está na área da saúde mas fica trazendo uns e outros quando você me convidou eu pensei o que eu vou fazer na área da saúde mas realmente tem tem sim vai muito também do sentimento da pessoa não é o que você falou que eu falei está falando demais de mim mas a gente quando toca ou quando canta tem que sentir o que está fazendo tem que se entregar porque senão a música fica como se fosse uma técnica um exercício não fica aquela música mas o que eu estou falando de você é que na realidade a arte de qualquer coisa que você vai desempenhar está realmente no fato de você transcender a técnica e você não é uma pessoa que toca piano apenas com técnica mas você ultrapassa em muito transcende em muito a técnica porque você se torna a própria música imagina quer dizer tamanha a sua entrega aquilo que você faz a gente tem que se entregar não é? você não acha que há uma entrega? a gente vai sentindo aquilo inclusive eu procuro passar isso para os meus alunos porque se eu estou dando uma música eu não dou música que eles não gostem eu falo exercício tem que tocar gosto ou não gosto tem que tocar até falo é chatinho mas tem que fazer agora a música eu antes toco para ver se eles gostam ou não aí eu começo tem alunos diferentes a gente fala assim ah meu Deus faz isso aqui é como se fosse baixinho uma música ao longe sente que você está ouvindo uma música lá longe uns conseguem outros continuam do mesmo jeito ainda acham ruim que eu estou reclamando que não está saindo quer dizer vai muito também do sentimento de cada um isso exatamente e é isso é que a gente percebe em você numa profundidade quer dizer numa intensidade que nos leva justamente a uma sensibilidade também muito apurada a partir do momento que a gente ouve aquele som que você está tirando ali do piano né quer dizer cada um vai ali e toca a mesma música mas você pode ouvir essa música como um ou você pode ouvir essa música de uma maneira que aquilo penetre em você e te leve a mundos inatingíveis né quer dizer a sonhos o sentimento do mesmo jeito que a gente vê nos quadros exatamente emoções boas eu acho que música e assim quer dizer som e pintura tem um pouco a ver porque você tem num quadro se você fizer tudo da mesma cor tudo da mesma não é uma coisa muito bonita se você ver no quadro aquelas nuances aqueles reflexos às vezes eu não sei como é que o pintor consegue fazer reflexo na água assim aquilo é diferente do que chegar olhar um quadro do mesmo jeito na pintura você precisa sentir o movimento o movimento a claridade os reflexos das coisas precisa sentir isso e na música a pessoa também deve se entregar para o som também sair mais forte mais suave mais caldo não apenas mais alto mais baixo mais pequeno grande não tem que ser suave alto mais vibrante tem que ter essas colorações também no som isso colorações gostou? gostei colorações e essas colorações coloração a gente lembra de o que? de coração quer dizer eu acho que tudo que a gente desenvolve e que a gente faz com o coração quer dizer que o afeto da gente está presente ali de forma integrada com aquilo que a gente está fazendo com certeza o resultado será um resultado bem melhor agora Leda me diga uma coisa é a meu ver eu acho que para que você chegue a desempenhar alguma arte de maneira a mobilizar os que te ouvem ou os que te admiram de alguma forma tem que haver disciplina né Leda? como é que é essa questão da disciplina? como é que você vê isso? bom a disciplina é para a música tem que ter em tudo aliás em tudo na vida a gente tem que ter aquela disciplina eu estou colocando aqui pelo seguinte que saúde não se tem saúde sem disciplina é até na comida a gente é o que come como eu já ouvi dizer a gente é aquilo que come com toda certeza então também as pessoas que estão tocando tem que ter a disciplina a tal parte que eu falo desculpa a palavra chatinha é o mecanismo que a gente tem que estudar o mecanismo tem que ter aquela regra para estudar todo dia fazer isso tanto que eu levava o colégio aos trancos e barrancos ia dando só para ir passando mas o piano não eu gostava eu conseguia fazer aquilo horas enquanto eu levantava comia um biscoitinho voltava sentava olha aqui a gente já trazendo para a saúde a questão que a Leda está colocando gente olha aqui ela se alimenta de música é eu prefiro música música e agora poesia também não é música é vida música não é e você se alimenta não só daquilo que você ingere como alimento mesmo literalmente falando mas a música é um alimento maravilhoso não é o alimento da alma exatamente que preenche vazios de uma ordem muito difícil de que alguém possa preencher é agora também tem uma coisa não é esse mérito todo que eu tenho isso a pessoa também nasce sabe não adianta dizer assim ah eu sou isso eu sou aquilo eu já falei beleza não ninguém pode ficar feliz pode ficar feliz sim mas não pode se gabar de ser bonita foi Deus que fez ele assim foi o pai e a mãe que fizeram a pessoa não tem ali esforço nenhum nisso mesmo porque o tempo é inexorável que coisa horrível pois é tudo puxa pra baixo e se a gente não tiver preparado pra isso também a saúde vai pro breve também isso dependendo do que come do que ouve do que sente dependendo da vida do que a gente leva também a velhice vai ser melhor e graças a Deus tem a velhice porque senão todo mundo tinha morrido novo envelhecer com música é muito bom é muito bom você sabe que eu antes de dormir eu durmo ouvindo música eu coloco lá uma gravação assim de piano com músicas calmas e nem sei a hora que o disco acaba o CD deixa eu falar o disco antigo não é CD mas vamos voltar aqui a essa coisa da disciplina que eu acho que é muito importante pra saúde e eu quero te colocar exatamente isso como é que hoje é isso pra você quer dizer lógico que hoje você já tem um cabedal já tem um lastro quer dizer tem uma experiência muito grande mas não pode parar né Leda porque a medida que a gente vai deixando de praticar tem esse lado tem esse lado a pessoa é o que eu falei nasce com esse dom de sentir mais a música ou não mas tem que ter uma disciplina tem que ter um método de vida porque senão esquece tudo passa e não consegue mais e como é que é hoje isso pra você agora pra cantar então agora eu descobri o canto pois é agora eu descobri como você também já cantava eu não descobri o canto agora eu pelo contrário minha primeira paixão foi a música a técnica do canto agora a minha primeira paixão foi a música depois é que veio a paixão pela palavra mas a minha primeira paixão foi a música eu já comecei no piano com 5 anos é né eu comecei com 9 por causa da tabuada depois passei pro violão aos 12 aos 14 eu tava compondo e aí eu sentei bala mas chegou um determinado momento que a palavra entrou de tal maneira na minha vida que eu joguei a música pra escanteio e fiquei 20 anos completamente parada uma pena porque você nasceu com o dom também da música e agora redescobri através de você e aliás através da Neide Barros Rego também né e procurei a mesma professora que é a Terezinha Terezinha de Maria Carvalho Pinto Carvalho Pinto isso uma ótima professora que aliás a Terezinha é uma criatura encantadora muito profissional e tá me conseguindo justamente fazer ter disciplina pra estudar eu que pensei que não ia conseguir mais tô conseguindo Leda ela tinha ela tinha ter disciplina pra estudar que você faz estuda vacai vacai né vacai olha que surra meu Deus do céu olha você é mais disciplinada no canto do que eu porque eu não gostei muito de estudar vacai não é mas eu gosto das melodias acho as melodias muito bonitas uma ou outra que é mais não foi preguiça mesmo pauta de tempo menina sempre tem alguma coisa porque como eu dou aula de piano então primeiro lugar estão os alunos chega aquela hora eu paro tudo eu estou ali interessante eu gosto de dar aula sabia porque as vezes eu estou assim com dor de cabeça ou cansada o aluno chega eu penso assim ai meu Deus tenho que dar aula que nada eu sento ali começo a dar aula daqui a pouco nem sei que eu tinha dor de cabeça nem sei mais nada depois que um aluno sai eu estava com dor de cabeça você sabe isso faz bem pra saúde também pois é mas essa é a questão que eu estou colocando aqui e pros neurônios que diz que a gente também não deve parar e tem uma coisa cada aluno você que é psicóloga cada aluno a gente fala de um jeito não pode dar uma aula igual pra todos um entende de um jeito outro entende com outras palavras a gente fala uma coisa pra um que não entende a gente tem que procurar outras palavras eu tenho alunos isso vai te obrigando a ser criativa olha quanta coisa a gente já falou música puxa pela gente é mesmo eu não havia percebido isso por exemplo eu tenho alunos de todas as idades minha aluna mais novinha é a minha neta que começou agora tem oito anos oh meu Deus uma gracinha não é por ser minha neta não mas ela tem um jeito tomara que não desperdice o jeito agora e tem uma aluna de oitenta e oito anos que maravilha dei aula a ela hoje antes de vir pra cá que gracinha e ela me disse uma coisa que me deixou feliz ela disse que eu sou uma pessoa alegre que quando eu chego na casa dela ela gosta porque ela vai aprender coisas boas com uma pessoa boa eu fiquei toda prósima quando ela disse isso que gracinha ela disse que as vezes a vida dela fica assim meio parada porque com a idade os filhos já casaram tem uns que moram fora olha que lindo ela sempre quis aprender piano teve cinco filhos não pôde então agora depois de tudo recriado a vida dela já calma agora o marido dela deu um piano de surpresa ai que beleza ai quem foi ensinar Leda Leda mas eu acho que é o que acontece na relação da gente com a Terezinha vamos fazer aqui uma homenagem a Terezinha no sentido da gente deixar nesse programa aqui registrado de que a Terezinha ela nos sensibiliza ela nos estimula ela tem também uma alegria uma vibração quando toca tem não é? sem falar no Dulcides com aquela voz maravilhosa ele deixou de ser um grande barito no internacional porque ele preferiu a Terezinha ele casou e não foi pra fora pois é ele fez uma escolha boa Leda temos que encerrar o relógio está batendo suas considerações finais e você volta depois pra falar mais sobre música pra gente se você chamar eu venho apesar de ser tímida não parecia não mas eu sou então manda sua beijoca uma beijoca pra todos boa tarde obrigada por terem paciência de me ouvir gente ó meu beijo até terça que vem terem paciência